E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogada e tamo junto, é nóis, falou! RimaSlogada! 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 Que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado Que nunca acabou, meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana É algo novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente Lá em 2014, de povo Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço Né, pelo tênis do meu pé É pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané Eu, só o Zé Mané Só que no mar, meu mano, eu não tô nadando Cê quer falar de corrente, de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço uma rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encosto disso Todo mundo me ama o livro Mas todos os atoros carregaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tizuna é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano Hein? Não tô entendendo Manoel acaba com a sua vida Já que você vira folha Já que o casinha é lixado pela torcida Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil irmão Cê tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantive o meu respeito Bate bola aí Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou